Lá no sítio do Brás A noite desce, a lua nasce, é bonito Ao clarar do dia que eu acho lindo É o canto das passaradas É gato que funge, é porco que ronca É o rumor da galinhada Lá de vez em quando passa Voando um bando de periquitos A cachoeira, bororando É bonito Ao cair da noite tudo escurece A lua no céu clareira Lá na mata é uma solidão profunda Em noite de lua cheia Bororota o eco O seu cantar é muito esquisito O Brás canta, ponte e a viola É bonito É bonito O Brás canta, ponte e a viola É bonito